Como apresentar uma ação no Juizado Especial Cível Para entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, é necessário preencher o formulário Statement of Small Climb and Notice of Trial, entregue na Secretaria do Fórum e pague os custos iniciais. Isso é chamado de apresentar a ação. A pessoa que apresenta a ação é o autor. A pessoa sendo processada é o réu. É importante ajuizar a ação no tribunal correto. A ação deve ser ajuizada onde o autor ou o réu moram, trabalham ou possuem estabelecimento comercial. Uma ação movida contra um locador relacionada à locação de um apartamento também pode ser ajuizada na área onde o apartamento está localizado. Se você não puder arcar com os custos iniciais, pode preencher o formulário Affidavit of Indigency solicitando que elas não sejam cobradas. Saiba mais sobre esse tópico no site do Tribunal de Justiça. Se você tem dificuldades com o inglês, avise a Secretaria do Fórum da necessidade de um intérprete. O Fórum providenciará gratuitamente um intérprete. Os formulários também estão disponíveis em sete idiomas para ajudá-lo a preencher o formulário em inglês. Mas não se esqueça de que o formulário em inglês é o que deve ser utilizado para apresentar a ação. O escrivão avisará a outra parte, o réu, sobre a ação e a data do julgamento. Entre em contato com o Fórum imediatamente se não puder comparecer na data. Fórum imediatamente se não puder.